Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog, vou deixar passando o que eu já consegui gravar e volto experimentando essas guloseimas de países diferentes. Quem está chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou a Flávia, moro em São Paulo e aqui eu gravo um vídeo mostrando um pouquinho do meu dia-a-dia, espero que gostem. E para quem já me acompanha aqui no canal e ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar passando aqui, me segue lá que às vezes eu dou uma sumida aqui no canal mas lá no Instagram eu posto stories em tempo real, aí você consegue acompanhar o que eu estou fazendo. Agora fiquem com o vídeo e depois eu volto experimentando guloseimas. Será que eu vou gostar? E não se esqueçam de deixar o seu like. Nosso almoço de hoje resolvemos pedir arroz birubiro, que é um arroz com batata palha, ovo, tô vendo bacon, um arroz temperadinho diferente. Tem um arroz branco normal, pedimos numa churrascaria e eles fazem um kit. Pedimos pelo iFood. Aqui é costelinha de porco, esses dois bifes de picanha eles mandaram de cortesia, tem mais dois bifes aqui, linguiça, frango, tudo isso de salada veio aqui nessa caixinha, eu já despejei para guardar uma para a janta e tem também lá na sala. Pastéisinhos de carne, maionese, vinagrete, tem um potinho, vinagrete também é cortesia, a farofinha que todo mundo sabe que eu adoro e outra coisa que eu adoro, batata frita. É bastante comida só para mim e para ele, mas a gente gosta porque deixa para a janta e se sobrar alguma coisa de carne, a carne congela e esquenta num dia durante a semana que não dá para cozinhar. Já fiz o meu prato, peguei o arroz branco, coloquei farofa em cima, metade do bife de contra filé, peguei um pouco de batata frita, eu já comi, por isso só tem duas, maionese, joguei farofa em cima, porque quem me acompanha já sabe que eu gosto de comida bem sequinha. Aqui está a salada, que eles mandaram também, tem agrião, alface americana, está bem fresquinha essa salada e rúcula, ah não, é agrião. Pastelzinho, produção está comendo, ele preferiu arroz birubiro, que tem ovo mexido e batata palha e tinha uns pedacinhos de bacon, né? Não. Não? Inventei agora. O que que é isso? Ah, ele pegou um pedacinho do bife que eu peguei, coxa de frango, maionese e ele já deixou cortada uma manga para sobremesa. Aqui nesse pote que está em cima da mesa, ainda é docinho do aniversário dele que sobrou. Está aqui e agora vamos almoçar. Almoçamos e olha quanta comida ainda sobrou. Muita maionese, aqui é farofa, linguiça tem bastante, aqui é costelinha de porco, nem mexemos na costelinha de porco. Aqui tem frango e dois bifes ainda, nem mexemos no frango também. Aquele arroz birubiro, só a produção que comeu um pouquinho, mas está cheio ainda. Pastel, acho que nem mexeu ou você comeu um? Comi um. Comeu um. Batata frita eu comi bastante, ainda sobrou e olha quanto arroz. Para a gente vale bastante a pena pedir comida, porque sempre dá para mais de uma refeição. Linguiça dá para congelar, então eu congelo. A costelinha também dá para congelar. Esse aqui a gente come na janta, aquilo ali também come na janta, junto com a maionese. A embalagem a gente tinha esterilizado, mas eu não gosto de colocar a embalagem que vem de fora dentro da geladeira. Mesmo esterilizando eu gosto de despejar tudo depois, então eu vou deixar aqui dentro desse saco e lavar a louça do almoço que está aqui. Deixar bem fechadinho e amanhã eu jogo. Aqui onde estavam as embalagens descartáveis das comidas, eu passo álcool gel, porque veio de fora. Já estava esterilizado, mas como eu deixei aqui em cima, passa álcool gel. Eu prefiro assim, limpar direitinho e prevenir, do que me arrepender depois, se caso alguém fique doente. Lavar a pia. Tinha acabado de limpar lá embaixo, lavar a louça e vim tomar um cafezinho aqui em cima. Um café preto, vou levar lá para a cozinha. Sempre depois de comer a gente gosta de tomar um cafezinho. Deixo aqui, daqui a pouco eu lavo. Porque eu vou agora recolher roupa, que estava estendida e ficou batendo sol hoje o dia inteiro. Então eu vou recolher essas toalhas, ali eu ainda vou deixar e recolho amanhã. Mas esse aqui já está desde ontem estendido aqui, então eu vou recolher. Oi gente, vou mostrar algumas coisinhas que a minha sogra mandou. Esse amendoim, eles que fazem, eu não sei se foi o pai da produção que fez ou se foi a tia. É amendoim com chocolate em volta, é bem gostoso. Eu que não gosto de amendoim, esse daqui eu como. Essa maionese, algumas coisas eles fizeram um pedido no mercadinho japonês. Essa maionese é do Japão. Esse rondashi é um temperinho à base de peixe. Ela também mandou. Dois potes que estavam congelados de arroz japonês com um monte de coisinhas. Esse de sushi ela pediu e mandou um para a gente. Mamão. Como chama esse mamão? Formosa? Formosa. Mamão formosa. E a dourada. Como de dragão. E ela mandou também essa frutinha. É lixia dourada. Olho de dragão, tá escrito lá na embalagem. A gente nunca comeu, vamos experimentar. A produção adora lixia, que geralmente tem na época do final do ano, Natal. Essa a gente nunca comeu. E mandou também inhame. Pra fazer cozido, que a gente gosta bastante. Pra variar, a miffa está grudada aqui no pé dele. A suquinha está ali no cantinho. Esqueci de mostrar que eu tinha guardado na geladeira. Ela mandou também esse tofu, que é queijo de soja, pra comer com shoyu e gengibre ralado. É muito bom. Hoje de almoço nós vamos comer só esse daqui. Sushi e bentô. Ah, esse momo, eu acho que é o restaurante onde a gente come na liberdade, que é muito bom. Mas não sei se é o mesmo lugar que faz esse daqui. Vou mostrar pra vocês como tá a casa. Já arrumei de manhã, mas a miffa, ó, espalhou brinquedo. Aqui em cima do sofá, hoje de manhã eu dei manga pra miffa. E olha, ela veio comer aqui, ó, no sofá. Se eu não deixasse sempre coberto com algum lençol o sofá, teria sujado todo o sofá de manga. O rack tá bem limpinho, organizado. Vamos para o escritório da produção, que me perguntaram se ele tava fazendo esteira. Olha o que aconteceu. Não tem mais esteira. Porque a esteira que tava aqui era emprestada da loja, era do showroom deles. Porque eles falaram que iam demorar um pouco pra entrega. Primeiro, quando a gente comprou, eles falaram que tinha pronta entrega. Aí, no dia seguinte da compra, eles ligaram avisando que não tinha, que ia demorar um pouco. Mas que mandariam a do showroom pra gente. Aceitamos. Tivemos que esperar, acho que, dois meses pra esteira ficar pronta. Daí, eles ligaram falando que ainda ia demorar um pouco por causa da quarentena. Só que a gente comprou bem antes da quarentena. Conclusão. Resolvemos cancelar a compra, porque percebemos que eles estavam só enrolando. E agora não tem mais esteira. Ele só faz exercício com esses pezinhos. Eu coloquei a mala pra cá. Tá tudo bagunçado aí nesse cantinho. Isso aqui precisa colocar pra lavar. E o escritório dele tá assim. Caminha da Mif. O outro quarto está meio bagunçado, porque a Mif tava brincando aqui. Eu tava brincando com ela agora. Os meus snoops no sofá. Os quadrinhos ali. Eu aqui. E a Suki. Tá brincando. É muito difícil ela pegar algum brinquedinho pra brincar. Só que se a Mif vê. Se ela chega aqui e vê que a Suki tá brincando com o brinquedinho dela. A Mif pega. Tá brincando? Tá brincando? Ela rosna. E agora vai cavar a caminha. A Mif passando ali atrás da produção. Tá bagunçando? Você tá brava? Suki tá brava? O que tá brava? Agora eu vou comer. Tirei lá daquela embalagem. Coloquei nesse pratinho. Olha que bonitinho o pratinho. A produção colocou rashi. Ah, o rashi também é do Poo. Olha que bonitinho. Ursinho Poo. Só que eu não sei comer direito com rashi. Aí eu vou comer assim mesmo. Com a mão. Eu não como cani. Aí eu empurro pra fora. Aí eu como só pepino, ovo. Isso e isso. Gengibre. Aí ele come o meu cani. Depois eu coloco no prato dele e ele come. Hum! Caiu. Pegamos chá verde pra tomar. Chá verde gelado. E de sobremesa vai ser experimentar essa lixia. Vou terminar de comer. E já volto pra mostrar pra vocês como é a lixia por dentro. Já que estávamos comendo sushi. Eu resolvi fazer um amin coreano. Pra experimentar. Já tinha um tempinho aqui em casa. Olha só como é. O pote é bem grande. Aqui tem um macarrão instantâneo. Já tem uns leguminhos ali. Um cebolinha. Aí separado vem um pozinho. É igual a miojo do Brasil. Segura aqui pra mim, por favor. Vem o temperinho. Coloca e eu tô fervendo água. E enquanto a água ferve, a produção resolveu experimentar essa lixia. Ó, o jeito de descascar é igualzinho a lixia que é vermelhinha por fora. Vê se o sabor é igual. Parece batatinha. Aquela batatinha. Uma semente só? A lixia também. Ah, é uma só? Ah, é. Lixia tem consistência de uva. Não é uma das minhas frutas preferidas, não. É mais dura. Mais sequinha. Eu não sou muito fã de lixia. É uma das poucas frutas que eu não gosto. Aquela lixia vermelhinha por fora. Mas eu como aquela lá. Agora essa eu não gostei, não. Essa eu não comeria, não. De novo, não. Você gostou? Gostei. Ela é mais firme do que aquela vermelhinha por fora, a outra lixia. Mais sequinha. É. Ela não tem muito caldo, por isso que eu acho que eu não gostei. E é mais doce. Vou experimentar o lamen mesmo. Ó, vou ficar esperando o lamen mesmo. Coloquei a água. Olha o Mife querendo chamar a atenção. De ponta cabeça. Quem tá latindo de ponta cabeça? Ou? Mife? Tá fazendo bagunça? Isso aqui tá quietinho aqui do lado, dormindo. Voltando ao lamen coreano. Será que isso é bom? Já esperei um tempinho. Agora vamos mexer. Aqui fala que é sabor de carne e vegetais, né? Olha, tem carninhas. Mini carninhas desidratadas. Se é de carne, eu não sei porque o molhinho é tão clarinho. Eu tô com medo de não gostar desse daqui. Mas vamos ver. Eu já experimentei... Não, ele experimentou um lamen coreano que era super ardido. Você gostou, né? É, mas muito ardido. Era muito ardido. Ele até chorou. E eu não tive coragem de experimentar porque eu não gosto de coisa muito ardida. Lamen japonês eu adoro. Já comi vários tipos diferentes. Só que o coreano que eu nunca tinha experimentado. Aí eu tô com uma outra tigelinha aqui. Eu não consigo nem pegar com esse direito. Não é bom, mas também não é ruim. O tempero, ele é muito suave. Parece que tem um pouquinho de sabor de carne. E meio salgadinho. Eu não sei explicar. Não parece com nenhum outro miojo que eu já comi na vida. É, não é bonzão nem ruim. Ele gostou muito. Assim, dá pra comer. Não vou falar, ai que delícia, porque eu já experimentei alguns laminhos de pote, assim, que são bem saborosos. Esse daqui eu não achei muito saboroso. Eu só acho ele mais salgadinho. E um levemente apimentado. Você sente só um pouquinho ardido na língua. Dá pra comer, mas eu não compraria de novo, não. Bom, e claro, cada um tem um paladar diferente. Se você encontrar, às vezes vale a pena você comprar pra experimentar. Eu comprei lá no bairro da Liberdade, já faz tempo, como eu falei, naquelas mercearias que tem lá, mercearia oriental. Se fosse pra dar nota de 1 a 5, eu daria nota 3. Dá pra comer, mas eu não compraria de novo. Bom, chegou a hora de experimentar algumas guloseimas. Aqui tem um croissant. Parece que é um croissant de caramelo. Eu fiquei muito tempo procurando de onde que é, não consegui achar. Parece que é da Polônia. Será que alguém sabe se isso aqui é polonês? Eu não sei. Mas também não importa muito de onde veio. Pra mim, o importante é ser gostoso, né? E espero que sim, porque eu que vou experimentar é um croissant. Croissant é um tipo de pãozinho da França, né? Croissant. Francês. Ah, ele tem um recheinho. Ele tem um creminho aqui no meio, provavelmente seja sabor de caramelo. Ó. Um creminho bem clarinho. Será que é bom? Croissant, eu acho ele um pouco gorduroso. Não é o meu tipo de pão preferido. Eu prefiro pão francês. Ah, tem sabor de pão doce. É o mesmo sabor que croissant daqui do Brasil, croissant doce. Só que esse daqui é um pouco mais... Ah, é! Ele gosta de experimentar também. É um pouco mais murcho e um sabor bem suave de caramelo. Né? Bem isso que eu descrevi, né? Murcho, suave. Não parece croissant, na verdade, não. Parece um pão normal. Parece um pão doce. O croissant, ele é mais... Parece mais esponjinha, né? É. É, mas não. Ele esfarela mais, né? É, o croissant esfarela mais. Esse parece um pão doce mesmo, firme, ó. Não é ruim, mas eu não compraria de novo. Então, eu vou dar nota 3. 3? Eu pensei que você fosse dar pelo menos 4. Agora, eu tenho uma Ruffles. Ruffles, geralmente, eu gosto. Mas, vamos ver. Essa daqui é do Canadá. O sabor parece que são de vários temperos diferentes. E aqui na embalagem, tem o pimentão, cebola e sal. Será que isso é bom? Hum! Tem cheiro azedo. Será que tem vinagre também? É, fala que são vários temperos. É igualzinho a Ruffles do Brasil. Batata da Onda. Experimenta, produção. Hum! Tem gosto de, sei lá, é sazon, né? Tipo tempero pronto, assim. Parece que abriu um saquinho de tempero pronto e jogou. Dá pra sentir o sabor do pimentão. E os temperinhos. Não é uma delícia, mas eu achei que merece nota 4. 4 também? Ih, será que hoje vai ser tudo igual? O cheiro não é bom, não. É bem artificial, né? É, bem artificial. Esse outro é da... É de Israel. O que que é isso? É algum salgadinho sem glúten de sabor barbecue. Vou abrir. Isso precisava ser nota 5, né? Já experimentamos. Lixia. Lame em coreano. E esse salgadinho... Ih, esse aqui não tá com cara de bom, não? Parece que é coisa seca, integral, mas não tá com cara boa, não. Seca. Salgadinho é seco. Ele tá rindo porque falou que todo salgadinho é seco, mas parece que isso é muito seco. Ó, ele é enroladinho assim, curly. Cheiro de barbecue, tempero pronto. Bem torradinho, bem crocante. Nossa, é Doritos. É Doritos com sabor de barbecue. Ele tá pegando mais. Ele ama Doritos. Então é sabor de Doritos, aquele sabor de salgadinho de milho, com um pouquinho de pozinho de barbecue super suave, bem fraquinho. Achei gostoso. Bem pimentadinho. Olhando assim, você gostou? É pimentadinho. É, um pouquinho pimentado. Olhando, eu pensei que seria o pior de todos, mas eu achei o melhor de todos. Então esse eu vou dar nota 5. Ainda bem, e você? A cara que ele fez atrás da câmera. Porque de tudo que a gente experimentou hoje, isso foi o que eu mais gostei. Por isso que eu dei nota 5. Não, mas você gostou mais, mas gostou a ponto de dar nota 5? A ponto de comprar de novo, não. Então, não é nota 5. Então eu vou dar nota 4. Ele tá rindo. Então eu fui, como que fala, Mariana, com as outras? Não, você não foi com ninguém. Então eu vou dar nota 4. É o melhor de tudo que a gente experimentou hoje, mas se eu não comprar de novo, é verdade. Eu não posso dar nota 5. Nota 4. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.